Diz, e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando e era esta mulher muito formosa à vista. Aquele período, não era período de Davi, como diz aqui a Bíblia, estar no terraço da casa real. Aquele período, não era um período para Davi estar em casa, mas sim para Davi estar na guerra. Ele deveria estar na guerra. E se ele estivesse na guerra, ele estaria mais protegido do que estando em casa. Ou seja, aquela história dos dias de hoje, fica em casa, para Davi não funcionou. Não funcionou. Porque se ele estivesse na guerra, ele estaria vigiando. Se ele estivesse na guerra, ele estaria orando. Mas estando em casa, descansando, aquilo ali para ele foi um laço. Então, Davi, que nunca foi derrotado em uma guerra, ele começou, a derrota de Davi começou no terraço da casa real. Quando estava no campo de batalha, ele não era derrotado, mas ele estando no palácio, no terraço da casa real, ele foi derrotado por causa de um laço. O que é um laço? Para que serve um laço? Como que o diabo usa um laço? O laço é uma tentação. O laço é uma cilada. O laço é aquilo que o diabo usa, para a pessoa deixar de fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade dele. E imediatamente, quando se deixa de fazer a vontade de Deus, se afasta de Deus.